Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de como é que vocês estão, tudo sussa? Eu sou Lost e, gente, no vídeo de hoje eu venho responder algumas dúvidas que muitas pessoas têm a respeito do Xbox Series S em relação ao console antigo da Microsoft e mais potente, o Xbox One X, que é basicamente o quê? O One X, ele é melhor do que o Series S? Ou o One X, ele vale mais a pena do que o Series S? O Series S consegue rodar os games como o One X rodava? E muitas outras questões que eu vou responder neste vídeo aqui, beleza? Vai ser um vídeo definitivo, eu abordei um pouco desse tema em outro vídeo que eu vou deixar aí no card, beleza? Comentando a respeito do Series S, as minhas experiências, se o console vale ou não a pena e outras paradinhas Então, digo pra vocês, termina esse vídeo, clica aqui no card e vê o outro vídeo que tá muito bom também, beleza? Então, gente, nesse vídeo aqui basicamente eu vou abordar esse assunto que eu sei que é tema de muitas discussões Muita gente tem essa dúvida, muita gente fica confuso sobre qual console pegar, se vale mais a pena pegar o Series S Se vale mais a pena ficar na geração antiga e pegar o One X e por aí vai Então, nesse vídeo aqui basicamente eu vou responder a essas dúvidas, beleza? Mas, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Vê o vídeo até o final, se curte, deixa o like, isso ajuda demais Compartilhe pra que mais pessoas vejam Comenta alguma coisa aí, dê uma sugestão, um feedback, qualquer coisa do gênero E se você tá pensando em comprar um console, acessórios, games e coisas do gênero pra Xbox Ou outras plataformas Dá uma olhada aí no link do chat e no comentário fixado que eu deixei alguns links da Amazon aí Se vocês comprarem usando os links, vocês não pagam nada mais por isso e já ajudam o canal, beleza? Também vou deixar alguns links aí de streaming Porque eu também faço lives lá na roxinha e também na trova, beleza? Então os links vão estar aí na descrição, beleza? Então, gente, bora pro assunto do vídeo propriamente dito E aí, o One X ou o Series S? Qual que é melhor? Gente, resposta curta e clara O Series S é melhor do que o One X E eu vou explicar o porquê Basicamente, muita gente tem essa dúvida Por conta de alguns jogos cross-gen que estão saindo aí Que, de alguma forma, rodam melhor no One X do que no Series S Como, por exemplo, um jogo da casa, o Halo Infinite O Halo Infinite no Xbox One X, ele roda em 4K 30fps Ou 1080p 60fps Na verdade, é 1440p 60fps E no Series S, ele roda em 1080p 60fps Ou 1440p a 30fps O que não faz muito sentido Levando em consideração que o Series S é um console mais atual E roda várias coisas exclusivas da nova geração Então, tipo, por que o jogo no One X Ele roda melhor do que no Series S? E por que cria toda essa confusão? Gente, basicamente a resposta é única O One X, ele possui uma GPU mais potente do que o Series S Ou seja, em termos de PC A placa de vídeo do Series S Ela é mais fraca do que a do One X A do One X, ela consegue produzir gráficos em 4K Enquanto a do Series S também Só que ela é mais fraca Então, ela é mais focada para games em Full HD E o 1440p E por que eu falei que ela consegue rodar games em 4K? Porque, sim, nós temos jogos em 4K também no Series S Como, por exemplo, o Ori and the Will of the Wisps É um jogo que roda em 4K, 60fps no Series S Inclusive, eu vou fazer um vídeo comentando a respeito disso Para vocês, beleza? Mas, enfim, voltando ao assunto A placa de vídeo, a GPU do One X Ela é mais potente do que a do Series S Então, isso já meio que cria na cabeça Então, o One X, ele é mais potente Mas não, ele não é mais potente Por quê? Porque todo o resto do Series S Ele funciona melhor Porque a arquitetura do Series S É uma arquitetura atual Ele possui o mesmo processador Que o Xbox Series X possui Que é um Zen 2 Com os clocks um pouco abaixo Mas, basicamente, é o mesmo processador Diferente do One X Que ele usa um Jaguar Lá de 2013 Do mesmo Xbox One Fat lá Que saiu na época Então, tipo Apesar do One X ter uma placa de vídeo Mais potente O processador do Series S É infinitamente mais potente Ele possui um SSD M2 Com suporte a tecnologias E o Xbox Velocity Architecture Então, tipo Toda a arquitetura do console em si Apesar de ter uma placa de vídeo Mais fraca Ele é mais poderoso E por se tratar de uma arquitetura diferente Muita gente comenta Ah, o One X Ele tem 6 Teraflops E o Series S possui apenas 4 Sim, porém, como eu disse Arquiteturas diferentes Já foi feito um cálculo Que diz que Se o Series S Tivesse a mesma arquitetura Que o One X Ele teria por volta De 6,4 Teraflops De poder de processamento Na mesma arquitetura do One X Ou seja Isso já torna ele mais potente Do que o One X Sim, ele não é o console mais potente E ele nem tenta ser isso Porque ele tenta ser um console De baixo custo Um console custo-benefício Se você quer o console Mais poderoso Você compra o Series X Beleza? Mas É basicamente isso, gente É por isso que roda A placa de vídeo do One X Ela é mais potente Do que a do Series S Isso permite com que os jogos Possuam Resoluções mais altas Porém, o processador do One X Trava ele também Porque Na maioria desses jogos Que rodam Em resoluções mais altas No One X No Series S Eles rodam Com framerates Mais altos Então, tipo Essa já é Uma diferença gritante Outro jogo da casa Que a gente pode apresentar Um exemplo disso É o Forza Horizon 5 Que no Series S Possui modos de 60 FPS E no One X Apesar de ter uma resolução mais alta Não possui Modo de 60 FPS Por conta do seu processador Beleza? Então Sobre essa questão aí Ah, o One X é mais potente E tal Não Ele não é mais potente É só por conta da GPU Do console Que é mais poderosa Beleza? Mas isso não torna O console mais potente Na verdade Se você pensa Que você comprando o One X Você vai estar saindo em vantagem Você não está Porque vários games Que vão sair para o Series S Que o Series S roda Ou o One X Não consegue rodar Mesmo tendo uma GPU Mais poderosa Por exemplo O Microsoft Flight Simulator É um jogo que Saiu recentemente Para os consoles E mesmo o One X Tendo uma GPU Mais potente Que o Series S Ele não roda Nativamente No One X Outro jogo The Medium Foi um jogo que saiu Como exclusivo Na época Dos consoles Xbox E ele não roda No One X Starfield Vai ser o próximo jogo Grande da Bethesda E ele não roda No One X Ele só vai sair no Series S E no Series X Simplesmente porque Todo o resto Que compõe A estrutura do Series S É E são Arquiteturas de nova geração Diferente do One X Que roda Basicamente Como se fosse um upgrade Do Xbox One De 2013 Ele possui o mesmo processador E por aí vai Beleza? Então Só para desmistificar Essa parada Gente Apesar da GPU Do console Ser mais potente O One X Não é mais potente Do que O Series S Outra coisa Que muita gente comenta É tipo Ah Beleza O One X Ele é mais fraco Do que o Series S O Series S É mais potente Show Então porque Muitos jogos Que tem Patches de atualização No One X Não funcionam No Series S Gente Isso aí é uma coisa Meio que A Microsoft Explicou errado E eu vou explicar o porquê Sim O Series S Ele roda os games De Xbox One Como o One S Rodava Então por exemplo Halo 5 Guardians Ele é um jogo Que no One S Rodava a 1080p 60fps E no Series S Roda da mesma forma Já no One X Ele roda em 4K No Series S Ele não faz isso Porém Em alguns casos Existem Algumas funções Que o Series S Se aproveita Desses jogos Xbox One Que conseguem Trazer features Que nem mesmo O One X Consegue fazer Por exemplo O FPS Boost E o HDR Automático São features Que o Series X e S Tem Que o One X Não tem Então por exemplo Games como Fallout 4 Que é um game Que saiu lá Para o Xbox One Em 2015 Ele possui FPS Boost No console Que basicamente Faz com que um jogo Que rode A 30fps No console Ele consiga rodar A 60fps Ou até mesmo A 120fps Em alguns casos Super Lux Tale É um jogo Que saiu lá Para o Xbox One E se você joga Ele no Series S Ele consegue Rodar em até 120fps Não é bem um jogo Que você vai querer jogar 120fps Mas ele roda Então não é porque Ele não roda Com o patch De atualização Do One X Que ele não tem Aprimoramentos Nesses jogos E outra coisa Que a Microsoft Não comenta Mas eu venho dizer Aqui a vocês É que os jogos Clássicos De Xbox 360 E Xbox Original Eles rodam Com os patches De atualização Do One X Sim Então por exemplo Um game Que lá do 360 Que rodava melhor No One X Ele roda Ainda melhor No Series S É o Sonic Generations Ele é um jogo Que recebeu Patch de atualização Para rodar Em 4K E com filtros melhores No One X E se você roda Ele no Series S Ele também Consui essas mesmas features Somente Com a resolução Em 1440p E a muita gente Vai falar 1440p Não é 4K Porém tem uma feature Que volta aqui No assunto O FPS Boost Com isso O Series S Consegue rodar O Sonic Generations Com os filtros Do One X A 1440p Mais 60fps O que torna O Sonic Generations No Series S Muito melhor Do que é No One X E com features Que o próprio One X Oferecia Com os filtros melhores Em relação A versão original Do Xbox 360 Então sim Existem features Que a gente tinha No One X Que elas funcionam No Series S Com uma certa redução Mas em alguns casos Elas conseguem Se sobressair Como é o caso Do Sonic Generations Que apesar de rodar Com os filtros Do One X Roda numa resolução Um pouco mais baixa Com a ajuda Do FPS Boost E do HDR automático Que coloca HDR Em qualquer jogo Que não tinha Em suas versões originais Faz com que o jogo Funcione muito melhor No Series S Então gente Só com essas duas coisas Aqui eu já posso Apresentar pra vocês Que o One X Apesar de ter Uma GPU mais forte Apesar de ter Alguns jogos Que rodam Em resoluções Mais altas Do que o Series S Ele não é Um console Melhor Ou mais potente Do que o Series S Por conta das Novas features E da arquitetura Que o console De nova geração Do Microsoft Apresenta Beleza? Isso que eu nem Estou contando Algumas outras coisas Como por exemplo Quake Resume Que o Series S faz Então o Series S Consegue abrir Múltiplos jogos Ao mesmo tempo E você consegue jogar E ficar intercalando Entre eles O One X Mesmo tendo Uma GPU mais forte E rodando Alguns jogos Em resoluções Mais altas Ele não Faz isso Beleza? Então gente Se alguém chegar pra você E falar Ah o One X Ele é mais potente Não Ele não é mais potente Ele não é melhor Do que o Series S Isso não é nenhum Demérito ao One X Ele só é um console De uma geração anterior Com recursos De uma geração anterior Beleza? É simplesmente isso E também não é nenhum Demérito pro Series S Rodar os jogos Com resoluções mais baixas Em certos casos Do que o One X Já que o Series S Ele não foi projetado Pra rodar os games Em 4K Ele foi projetado Pra rodar os games Em 440p Ou 1080p E se você quiser Um console Que rode os jogos Em 4K Você pode ir atrás Do Series X Que ele vai Te oferecer Tudo isso que eu falei Do Series S Todas essas vantagens Aqui Que o Series S Tem em relação Ao One X O Series X Faz E ainda melhor Beleza? Então Essa É A dúvida Respondida Não O One X Não é mais potente Que o Series S Ele não é melhor Mas Muita gente Tem essa confusão Então eu resolvi fazer Esse vídeo Para comentar A respeito Então gente Se esse vídeo Foi útil Se esse vídeo Respondeu A sua dúvida E tudo mais Deixa o like Que isso ajuda Muito Se inscreve no canal Que ajuda demais Compartilhe Para que mais pessoas Vejam e saibam Do assunto Porque eu sei Que é uma coisa Que muita gente Fala aí na internet O One X Ele é mais potente Do que o Series S E na verdade É o oposto Beleza? E é isso Gente Se você já é de casa Deixa um comentário Embaixo Beleza? Não se esquece De dar uma olhada Nos links Aí embaixo Que você dá Uma moral Muito grande Para o canal Principalmente Os links de live Beleza? Então Se você gostou Desse vídeo Não se esquece De deixar um follow Na roxinha Na trova E por aí vai Beleza? Para continuar Esse assunto Por lá E a gente se vê No próximo vídeo Beleza? Valeu Tamo junto demais E fui!